Tá todo tipo de situação aqui no Instagram, que é só esperar um minutinho que dá certo. O Chico tem que entrar. Chico, você tá me ouvindo? Escreve aí no site se você tá me ouvindo. Eu já mandei a solicitação, você tem que aceitar a solicitação. Vamos ver se agora dá certo. Aí, eu consegui. Finalmente! Boa noite, tá me ouvindo bem, Rogério? Tô te ouvindo bem, Chico. Muito obrigado, viu, pelo acolhimento pleno aí do meu convite. Que alegria! Meu fraterno, amigo! Em primeiro lugar, Rogério, eu queria agradecer aos organizadores da 14ª Bienal pelo convite para participar desse evento. Queria agradecer aí o apoio da Fernanda Campos e da Alana Zanon, que nos ajudaram nesse... E eu aproveitar essa oportunidade para cumprimentá-lo pela sua reeleição para a presidência da Academia Mineira de Letras. Obrigado! Eu acho que vai ser mais um bienio tão profícuo quanto foi essa primeira gestão que você esteve à frente da Academia. E parabenizo também a toda a diretoria eleita, juntamente com você, agora para conduzir durante esse novo período aí. Obrigado, Fico! Vamos falar da coisa que mais nos alegra, que é a literatura. Estou à sua disposição. Obrigado! Você está me ouvindo bem? Estou! Estou! E você, me ouve bem? Eu te ouço bem, talvez eu precise graduar um pouquinho o volume aqui, que talvez esteja um pouco alto para mim. Eu ainda apanho muito dessas tecnologias, viu, Chico? Agora eu já estou absolutamente capaz de falar sobre todas as minhas dificuldades no ar, ao vivo, com todo o público, porque cada hora eu preciso aprender um mecanismo novo, fazer um ajuste. Isso não me deixa mais tenso, não é? Eu já estou acostumado com isso. Todos nós vamos aprendendo essa... Fico, eu quero começar a nossa conversa... Isso! Eu quero começar essa nossa conversa seguindo um pouco o roteiro, que eu sigo com todos os nossos entrevistados. Todo mês eu entrevisto um escritor aqui e tenho muita alegria entrevistar escritores, né? Faço com muita paixão. E o objetivo também é gerar um documento, né? Gerar um documento de consulta, de pesquisa, de estudo, enfim, que fique na internet, para que todos possam conhecer melhor a trajetória, a obra daquele artista, né? Daquele escritor. Então, a primeira pergunta que eu te faço é essa. De onde vem o Francisco de Moraes Mendes? Nós sabemos que você nasceu em Belo Horizonte, que, enfim, você desde cedo já se apaixonou pela leitura, mas eu queria que você contasse um pouquinho as suas origens e como é que foram os seus anos de formação. É, eu sou nascido e criado no bairro da Floresta, em Belo Horizonte, então eu sou totalmente urbano, passei a minha vida inteira nessa cidade aqui, que eu curto muito, acho Belo Horizonte uma cidade fantástica. Agora, a minha formação literária começa de leitura de gibi e fotonovela. Eu, quando criança, lia muita fotonovela, que era o que aparecia na frente, se pegava e lia. E gibi também, as revestinhas de quadrinho. Aos poucos, eu fui descobrindo a literatura, foi, obviamente, na escola, né? O grupo escolar começa a te dar o texto sem o quadrinho. Você começa o processo de alfabetização e ali eu comecei, eu tomei muito gosto pela leitura muito cedo. Para mim, era uma coisa encantadora, assim. Aquilo me encantava. Então, não sei nem dizer exatamente de onde vem isso. Por que umas pessoas se apegam a isso e outras não? Mas o fato é que, desde muito criança, eu tenho esse apego à leitura, que eu acho que é a base de tudo, de toda a minha história literária, é a leitura. Que, até hoje, é o que eu mais faço na vida, é ler. Eu continuo com o mesmo prazer de descobrir cada livro novo, é o mesmo encantamento das primeiras letras, né? Eu costumo dizer que é o mesmo encantamento do início. Que coisa boa. Eu vi, na pesquisa sobre a sua trajetória, eu vi isso mesmo. Logo, a relação com as revistas em quadrinho, com as fotonovelas, que circulavam muito naquela época. Hoje, elas estão um pouco sumidas, né? E depois, mais para frente, a descoberta da poesia, né? Que, por muito tempo, foi a sua expressão literária, né? Você localiza esse período aí até 18, 19 anos. Que poesia você escrevia, Chico? O que te encantava na poesia? Você chegou até a falar que, nessa fase da sua vida, você não era muito da prosa, não. Era da poesia mesmo. Como é que era isso? Sim, de fato. Minha primeira incursão literária foi com a poesia. Talvez porque uma descoberta também muito fascinante tenha sido a da própria poesia, né? Durante muitos anos, eu só escrevia poesia. A prosa foi um processo tardio e foi uma escolha muito, que eu já diria, consciente. Num dado momento, eu realmente abandonei a poesia e falei, a partir de agora, eu vou escrever prosa. Talvez por achar que eu não me... Você talvez não me satisfizesse mais do que eu produzia como poesia, embora eu acho que dela eu mantive uma coisa muito importante de todo aquele aprendizado que tinha a ver com métrica, tinha a ver com... Eu lia muito Drummond, lia muito Fernando Pessoa nessa fase inicial. A minha leitura era de poesia também. Então, acho que eu aprendi muito a sonoridade da poesia. Tanto que uma coisa também que é fundamental na minha formação, Rogério, é a música, a MPB. Isso. A música brasileira. Acho que a minha formação foi num período em que a música brasileira teve um momento que não se repetiu, que é o momento do surgimento desses músicos que estão aí até hoje, que são todos nós, inclusive a juventude, toda acaba chegando a eles. Outro dia eu li sobre os, creio que 50 anos do disco da Gal Costa, Fatal. Ontem eu estava lendo isso na Folha de São Paulo e pensando, poxa, esse disco estava lá na minha formação, as letras, o encantamento com a poesia que vinha na MPB, com as letras da MPB. Então, teve esse... Eu digo que os meus três primeiros anos de formação literária que eu considero que eu comecei a escrever mais ou menos de 14 para 15 anos, eu comecei a colocar a coisa em papel. E até em torno dos 18, 19, eu acumulei uma quantidade enorme de poemas, que depois eu desapareci com eles, eu destruí todos. E na mudança para a prosa aconteceu isso. Eu eliminei todos os poemas. Eu não queria deixar resquício daquilo porque eu não me reconhecia mais naquilo e tal. o projeto tinha se tornado um outro. Mas é esse início, sabe? E eu guardo até hoje essa coisa muito importante enquanto eu escrevo a sonoridade da frase, uma certa métrica, o ritmo da escrita. Tudo me fascina muito. Eu vi uma entrevista sua até por uma fraterna amiga nossa, a Laura Cohen, Rabelo, e você citava isso, a influência que nomes como Belchior, Luiz Melodia, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, exerceram sobre a formação ali do seu gosto naquela época. Você localiza isso entre os anos 66 e 80. E cita, acho que isso é muito interessante, é de interesse de todos nós, cita como as letras das canções eram verdadeiras narrativas. Domingo no Parque de Gilberto Gil, Ouro de Tolo do Raul Seixas, enfim. Águas de Março do Jobim, que eu já citei aqui, isso é literatura, não há dúvida. A literatura final começa a ser literatura. As letras do Caetano e do Gil são literatura de alta qualidade. Letras do Capinã ou Ali Salomão, aliás, tinham livros, Capinã e Salomão tinham livros, eram poetas também. Torquato Neto, então todos esses autores estavam na minha... Jorge Maltner, era outro cara que eu lia, tinha livro do Jorge Maltner. Então tinha uma ligação entre a música e a escrita, e que ela me acompanha todo mundo. Então ela está na minha sustentação da literatura, tudo isso. Eu dou muita importância a isso e acho bom falar disso, porque chama a atenção das pessoas também para esses processos que não são só o da escrita. Depois, mais tarde, por exemplo, a pintura começou a ter um papel, a pintura de ver quadros, não de pintar. Mas comecei a ver quadros, descobri coisas maravilhosas nele também e ver como isso pode dialogar com a literatura. O museu, para mim, é um livro que você vai lá e vê páginas em cada quadro daqueles. Não só o quadro dentro da moldura, mas o espaço da arte em geral. Hoje eu pude um minhotim, por exemplo, aquelas construções que você encontra nesses museus, que já não são mais os museus convencionais, também são extremamente inspiradoras. Tudo isso é motivo de inspiração. Claro. É muito interessante quando você fala que, num determinado momento, você fez uma opção pela prosa. Até nessa entrevista para a Laura, fala, por exemplo, da influência que Clarice Lispector talvez tenha exercido nessa escolha. Conta um pouquinho para nós desse momento de escolha, da passagem da poesia para a prosa. Eu acho que quando eu li um livro de contos da Clarice Lispector, que não era o Laços de Família, mas tinha várias coisas do Laços de Família, fizeram uma antologia com os contos dela. uma forma de expressão que a poesia, pelo menos para mim, a minha incompetência com a poesia, não dava vazão a essa forma. Aí eu comecei a querer escrever histórias. Agora eu quero escrever história. E talvez venha dessa, da síntese da poesia, dessa coisa da concisão da poesia, a minha opção pela história curta. Acho que essas coisas podem ter algum vínculo, sabe? Mas esse livro foi muito marcante e daqui a pouco eu me lembro o nome dele. A Imitação da Rosa. O nome do livro era A Imitação da Rosa. Publicado pelo Álvaro Pacheco, da Arte Nova. Depois eu fiz dois outros livros com esse editor. Mas em todo o livro A Imitação da Rosa, me veio uma... Ele foi muito marcante. Eu considero que ele foi esse divisor para mim. Mas, ao mesmo tempo, eu já estava acompanhando o suplemento literário e o suplemento estava pegando aquele boom do conto brasileiro que estava ocorrendo naqueles anos, no início dos anos 70. Entre 69, 73, 74, o conto brasileiro conquistou uma vitalidade impressionante. E eu era o nascido do suplemento. Então, acho que isso também contribuiu muito para esse desejo de escrever essa história, de contar histórias. E eu acho que o processo todo passa por essas duas... Eu colocaria o livro da Clarice e o suplemento literário como os balizadores desse momento da virada do... Deixar a poesia de ser da poesia apenas leitor. Coisa que eu sou com muito gosto até hoje. Quem que você gosta de ler? Rapidamente, um parênteses aqui, rápido. Quem que você gosta de ler na poesia? Na poesia de hoje? Primeiro, os meus contemporâneos. Eu leio com muita frequência. Ana Martins Marques, Maria Esther Maciel, Mônica de Aquino, Thaís Guimarães, minhas amigas aqui de Belo Horizonte, Adriane Garcia, porque eu tenho uma estima muito especial. Eu sempre tropeço no nome dela. O Slava Chimborska, para mim, é a maior poeta. É a maior poeta que eu conheci depois de Drummond. Eu acho que ela é o Drummond da Polônia. Ou o Drummond é a Chimborska do Brasil. É uma poeta excepcional e fala muito sobre pedra. Então, me lembro muito o Drummond. E os poetas brasileiros. Falei, citei as amigas, mas vamos aos amigos. Ricardo Aleixo, que eu acho que é uma das vozes mais criativas e interessantes da poesia brasileira. Aliás, da poesia. Tiro brasileira. Da poesia. Então, são expressões com pessoas que estão... Algumas estão produzindo, elas estão produzindo nesse momento. Mas é claro que eu tenho muita afeição também pelos nossos poetas. João Cabral de Melo Neto, Drummond, o próprio Vinícius, que eu voltei a reler recentemente, poemas do Vinícius, naquele livro maravilhoso que um poeta, cujo nome vai me escapar aqui agora, produziu do Vinícius, a obra completa do Vinícius em dois volumes. Daqui a pouco eu lembro o nome do autor dessa proeza que nos brindou com essa maravilha. Eu tenho voltado a reler Vinícius de Moraes, que era um cara que estava lá na minha formação também. Agora, na prosa, se eu for citar quem eu leio, Rogério, não falaremos de outra coisa. Vai ter uns três nomes. Claro. Mais um pouquinho a gente vai falando disso. Claro. Eu quis fazer esse parênteses aí, porque agora nós vamos, mergulhar na prosa que o Chico começou a criar, depois que ele fez essa passagem aí, inspirado pela Clarice. E aí você começou a escrever histórias e começou a se inscrever em concursos. Não é isso, Chico? Como é que foi esse início, esse começo? Até a primeira publicação, houve um tempo de maturação dessa escrita e também um tempo de pesquisar possibilidades, etc. O que você fazia antes de publicar o primeiro livro? O que você fazia com os seus livros? Em relação aos escritores, eu publiquei relativamente tarde. Eu fui publicar meu primeiro livro com 36 anos de idade. Mas esse período... Primeiro, eu acho que fundamental para mim foi o momento que eu entrei na universidade. A universidade é outro divisor de águas nesse ponto, porque ali eu comecei a encontrar a interlocução literária. Eu encontrei pessoas que escreviam também. Então, um grupo de amigos que foi se formando e que foram fundamentais nessa troca, na crítica que um fazia do texto do outro, aliado isso a uma leitura que eu chamo de devastadora. Não sei, às vezes eu fico imaginando. Será que eu li a biblioteca da Faficha inteira? Mas, pelo menos, na biblioteca da literatura brasileira, eu era assim... Devorava tudo. Tudo que aparecia era o verdadeiro devorador lá do Oswaldo de Andrade. O antropófago canibal querendo se apropriar de absolutamente tudo que aparecia. Mas na minha formação estão como autores que me balizaram que eu sempre menciono, que eram os caras que estavam no top daquele momento. O Sérgio Santana, o Rubem Fonseca, o Dalton Trevisan, o Luiz Vilela, a Clarice e a Lígia Fagundes, que eu não tinha mencionado ainda. A Lígia também foi muito importante na minha formação, os livros dela. E autores daqui de Minas, Jaime Prado Gouveia, por exemplo, era uma leitura que eu... Um autor que eu estava sempre relendo também, porque era um... É claro que aquilo eu não pegava assim... Vou descobrir como é que esse cara faz isso. Mas eu tinha prazer com aquela história, então eu relia. Eu relia a mesma história várias vezes. E essa... Eu acho que com isso eu fui assimilando o fazer, né? Porque uma coisa é você ler só como leitor desinteressado de como que foi escrito aquilo. E outra que quando você também quer fazer, aí você já tem um segundo olhar praquilo, né? Que é... Como é que esse cara construiu essa história? Então essa pergunta, ao buscar a resposta dela, acho que ali eu comecei a me construir como escritor. E fui produzindo textos que alguns foram permanecendo, porque eu continuava trabalhando neles, tentando levá-los a um padrão que eu julgava que devia ser a qualidade dessa história. E outros, eles me derrotavam, eles não me queriam. Aí eu jogava fora, eu desistia. Embora a ideia talvez ficasse e tenha voltado, né? Há uns anos atrás, ao verificar no computador aquelas pastas que a gente vai deixando, passando os anos, aí eu já tinha material de 10, 12 anos, eu descobri, às vezes, numa pasta de rascunho lá de trás, uma ideia de um conto que eu tinha escrito há pouco tempo. E que era... Então, assim, aquilo já vinha sendo trabalhado por mim, ou no inconsciente, ou de vez em quando eu lembrava daquela história, mas era uma surpresa. Fala, nossa, eu já tentei escrever essa história lá atrás. E não fui bem sucedido, mas nesse momento agora consegui. Claro. Que bom. Eu acho que toda essa... A minha formação vem muito disso, sabe? Agora, sobretudo, eu pontuo sempre isso, muita leitura, né? Porque eu digo que eu tiro... O meu alimento literário, ele vem igualmente da observação da vida cotidiana, da vida das pessoas, da minha própria vida, e da leitura. Eu roubo muita ideia no livro dos outros, nas histórias dos outros. Às vezes, uma frase que está lá no meio, eu falo, poxa, isso é uma história que esse cara não desenvolveu. Desenvolvê-la-ei eu. Claro. E aí eu me aproprio daquilo. E vou embora. Então, acho que... Claro. O Jacques Fuchs, na conversa com você, falou do grande livro, que é um livro só do mundo, que é o livro que está lá na biblioteca do Borges, eu também tenho um pouco essa ideia de que todos os livros se cruzam e as histórias vão sendo continuadas por todos nós. Inclusive, tem alguém escrevendo essa história de hoje em 1235, por exemplo, nesse exato momento. Então, é isso. O tempo aí vem uma outra brincadeira. Claro. Você, antes de publicar o Escreva Querida, que chegou em 1996 pela Más Edições, um belíssimo livro de estreia, você, antes de chegar a esse livro, você se inscreveu em vários concursos. Inclusive, esse livro, o texto desse livro foi premiado. Como é que foi essa fase de testar a recepção do seu texto? Tanto nos concursos quanto no suplemento literário em que você teve ali um encontro com o Márcio Garcia de Pávio. É muito interessante. Como é que foi essa fase? Na universidade, então, eu comecei a escrever, a procurar concursos. A revista literária foi um grande estímulo para mim, porque eu venci dois ou três concursos na revista literária da UFMG. Logo que eu cheguei à universidade, eu entrei em um concurso literário lá em Uberlândia. Era da Universidade Federal de Uberlândia, que era restrito ao universitário. Então, eu já estava matriculado na universidade e me inscrevi no concurso e venci esse concurso. Ganhei o primeiro lugar. Foi, para mim, a coisa mais admirável que tinha me acontecido até então, porque realmente era um destaque. Até então, eu tinha ganhado emção honrosa em concursos. E já tomava isso como um reconhecimento pela comunidade. Falava, o que eu estou fazendo recebe a acolhida da comunidade. Era uma maneira de você testar o seu trabalho, né? Claro. Quanto a concurso literário com livro, eu fiz vários livros e ia sendo sistematicamente derrotado. Perdia um, perdia outro, no outro não dava nada, voltava, fazia aqueles xeroques, na época era trabalhoso fazer. Você fazia três, quatro xeroques, botava um em cada envelope, gastava dinheiro para mandar aquilo pelo correio e tal. E dinheiro não era fácil. então tinha uma... Mas era... Eu não desistia, né? Eu queria fazer aquilo. Ele estava na minha vida, não como talvez a coisa principal, porque naquele momento eu já tinha percebido também que ser escritor no Brasil não era exatamente uma profissão. Você teria que ter outra profissão para você sobreviver, né? Mas a literatura podia ser levada na paralela com isso, como eu vi, a maioria dos escritores, que eram jornalistas, professores, advogados, juízes, procuradores, e todos fazendo, construindo uma obra literária ao lado dessa carreira profissional. Então, não tinha muita escolha, não. O caminho era esse mesmo, era dividir a literatura com outras atividades, né? Claro. Eu pensei em ser estudante de letras antes de ser de jornalismo, pensei em estudar psicologia também, mas depois achei que a própria literatura, a própria escrita me conduziu para o jornalismo, que foi uma escolha acertadíssima na minha vida, melhor do que, acho que eu não... Se eu fosse estudar letras, eu teria... Eu teria de ser professor, que talvez não fosse o meu melhor desempenho, mas eu escolhi a carreira jornalística, também fui feliz nela, sou feliz nela. e a literatura foi seguindo, então, como uma espécie de... Tudo que eu fazia era o desvio da literatura, mas o desvio era o que me dava sustentação e até tranquilidade para fazer literatura com muita alegria. Seria muito sofrimento exigir que eu... Nossa, se eu precisasse ganhar dinheiro com a literatura, seria uma vida muito sofrida. Então, como não era por aí, eu acho que a literatura me deu muita alegria, só alegria. Que bom. Chico, e o primeiro encontro com o editor do suplemento, o Márcio Garcia de Paiva, como é que foi aquele momento? Essa é uma boa história. Pois é, eu tinha um amigo que era um livreiro, que era o Samuel Goga, que eu conheci, ficava olhando a vitrine da livraria dele, um dia ele me convidou para entrar. E eu... E eu... fiquei amigo dele, ganhei um livro dele, anotei no livro, que foi um presente dele, um livro do Drummond, Boitempo, do Carlos Drummond de Andrade, e um dia eu falei com ele, que eu escrevia, ele falou assim, vou te mandar procurar o Roberto Drummond, que é meu amigo, e ele vai te ajudar. E lá fui eu procurar o Roberto Drummond com os textos, e o Roberto me mandou para o Murilo Rubião, procure o suplemento literário para publicar. E o Murilo Rubião, na época eu não tive acesso ao Murilo, depois é uma pessoa de quem eu vi até a mim, mas naquele momento eu não tive acesso a ele, que ele era superintendente da imprensa oficial, devia estar lá ocupadíssimo, e me encaminharam para o Mário García de Paiva, que era o editor do suplemento. E o Mário pegou meus contos, falou que ia ler, que eu voltasse daí a um tempo, e marcou um prazo lá, e eu voltei um tempo, e ele me devolveu as histórias dizendo que elas eram ruins. Mas ele falou que eu tinha jeito, e me deu uma lista de autores para eu ler. Me entregou aquela lista, eu saio da... Agradecia a ele, um senhor muito circunspecto e tal, o encontro foi meio assim, digamos, tenso. Achei uma pessoa mais tímida também, e eu saio de lá e vou embora para casa, com a lista dele, comecei a ler a lista, tive uma certa raiva do cara, porque rejeitou meu texto, mas aí aconteceu, teve uma coincidência, que pouco tempo depois eu encontro um suplemento literário, que tinha um conto dele, um conto chamado Comunicação, que é uma obra de arte finíssima, uma joia de texto. E ter lido aquele conto foi muito bom, porque eu falei, nossa, que legal que foi esse moço que leu meus textos, que ele me disse o que disse, e eu vou seguir o conselho dele. Fui atrás da leitura que ele recomendou. Eu acho que isso foi muito importante na minha vida. Sabe que, recentemente, minha filha, ao ouvir essa história, foi num sebo e comprou um romance do Mário Garcia de Paz, que é o único romance dele, que chama Esse Menino Francisco. Ela me deu de presente o livro, me deu de presente esse livro no Natal, e eu li recentemente. Eu queria muito que você contasse essa história com o Mário Garcia de Paz, porque é uma ótima história. É uma história que pode ser lida de muitas maneiras. Eu acho que a forma como você resolveu a sua interlocução com ele foi muito sábia, muito interessante. Então, eu queria que essa história fizesse parte da nossa conversa. Só um parênteses. Anos depois, eu volto ao suplemento com um conto. O Manuel Lobato era o editor do suplemento. Eu levo o conto para ele, entrego o conto para ele. Ele também fala, deixa aqui que eu vou ler, você volta aí, não sei o quê. Eu li, não sei nem se eu voltei. Ele publicou o conto. Olha só. Foi a minha primeira publicação do suplemento literário. A Rosana está aqui no nosso chat dizendo o seguinte, que ela ficou curiosa com a lista de sugestões do Mário. Você lembra, pelo menos, de alguns nomes que ele sugeriu que você lesse? Lembro e eram mais ou menos os nomes que eu estava... Alguns eu já conhecia. Era Luiz Vilela, Rubem Fonseca, Clarice. Ele me indicava os grandes contistas daquele momento. eram as pessoas que estavam produzindo naquele momento. Eu lembro de quatro ou cinco nomes dessa lista. Claro. E eram esses. Eu lembro que tinha o Rubem Fonseca, Luiz Vilela, o Sérgio Santana, que eram os autores que ele também tinha publicado. Essas pessoas publicavam no suplemento literário também. Sim. Sim. Foi fundamental. Aí chegou Escreva Querida. Vamos falar desse livro? Esse livro foi publicado pela Maza, edições da nossa querida Maza. Esse exemplo do mercado editorial brasileiro não é tão inspirador. Como é que surgiu esse livro aqui, Escreva Querida, Chico? Há pouco tempo, conversando com o Luiz Vilela, ele me fala que o primeiro livro dele, que é O Tremor de Terra, foi publicado pela Maza. Olha que fantástico. A Maza é um monumento do nosso mercado editorial. Em anos 60, Maza estava publicando os autores mineiros e depois dando projeção a eles. Um coração fantástico, uma pessoa maravilhosa, uma profissional. Impressionante. Mas acontece aí o seguinte, Rogério, em 92, em 92, eu venço o concurso da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e o do governo do Estado com esse livro, Escreva Querida. e depois foram quatro anos sem conseguir publicar o livro. O livro premiado com... Na festa da premiação da Secretaria Estadual de Cultura, tinha editores que foram convidados pela nossa secretária de cultura da época. E alguns conversando com eles, não, vou te publicar. Depois acabou que não... Por uma razão ou outra, a publicação não saiu. Então, passado quatro anos, aí eu procuro a Maza e editamos o livro. E a publicação desse livro me foi provocada por uma pergunta que eu me fiz. Que eu já tinha... Minha filha, minha primeira filha tinha nascido, a segunda estava para nascer. E um dia eu me perguntei como eu queria ser reconhecido pelas minhas filhas. Eu falei, eu quero ser reconhecido como escritor. Aí capei os originais que estavam guardados, o livro que estava guardado há quatro anos e procurei a Maza, estimulado por amigos também que tinham lido esse livro. Procurei a Maza e fizemos a edição dele. Foi a minha primeira publicação. Está aqui um belo livro, uma bela coleção de contos, a estreia do Chico em livro. Aí sete anos se passaram. Esse número é importante na trajetória literária do Francisco de Moraes Mendes até a Razão Selvagem de 2003. Não é isso, Chico? Isso. Foi pela Ciência do Acidente. Conta um pouquinho como é que você encontrou a Ciência do Acidente e como é que surgiu a Razão Selvagem. Pois é. Aí eu já estava... Depois tinham passado sete anos da publicação do Escreva Querida. Eu tinha montado este livro. Eu estava com a Razão Selvagem. Estava pronto, em original. E o Sérgio Fantini me convida para ir a São Paulo com ele, fazer uma viagem a São Paulo. E foi a primeira vez que eu fui a São Paulo. E lá chegando, ele se encontrou com os amigos dele, Luiz Roberto Guedes, Marçal Aquino, um grupo de amigos que nós temos hoje em São Paulo e que eu tenho muito orgulho de ser amigo dessas pessoas. E fomos para o encontro onde eu conheci o Joca. O Joca Reiner Sterron, que era o editor da editora Ciência do Acidente. Eu já conhecia livros. Eu já conhecia os livros da Ciência do Acidente. O próprio Sérgio já tinha publicado lá. A Ana Elisa Ribeiro tinha publicado um livro de poemas com ele. e eu olhava a lista de autores da Ciência do Acidente e pensava, poxa, seria tão bom estar junto com eles, estar nessa lista. E acho que eu fui um dos últimos a ingressar na lista. E aí, conversando, conhecendo o Joca, conversando com ele lá, falei, Joca, eu tenho um livro, você toparia ler e ver se você publica? E eu sabia que o Joca, ele não publicava livros para ganhar dinheiro, ele publicava um livro que ele gostasse. Aí, ele topou ler, falei, vou mandar para ele. Mandei e ele me publicou. Então, foi a... Eu tive essa publicação com ele que me deu muito prestígio. Esse livro teve uma acolhida muito boa, embora tenha tido problemas de distribuição porque a editora era uma editora pequena e essa eterna luta dos pequenos editores para vencer a barreira do mercado, mas teve uma acolhida muito boa, resenhas e muitos comentários. Então, foi... Foi uma parceria muito saudável com o Joca. E foi um dos 30 finalistas do Prêmio Portugal Telecom, não é isso? A razão seu vai? Exatamente, é. Aí, eu inscrevi no Portugal Telecom, cheguei aos finalistas, infelizmente, não cheguei ao prêmio, mas já foi uma grande honra e mostrava como que o caminho que eu tinha trilhado estava correto. Então, vamos continuar, não desistamos, vamos ir para ele. Claro! E aí você continuou e cerca de sete anos depois veio onde terminam os dias e agora já conheci de letras. É. Aí é uma coincidência. Esse livro, na verdade, ficou pronto antes, era para ele ter saído com quatro anos, mais ou menos. Ele foi mais... Era para ter abreviado o tempo, mas eu tive um contratempos com editores, né? Esse livro ficou um bom tempo numa editora, na editora Record, aprovado por um rapaz lá que era o editor da época, já não me recordo o nome, mas falou que vamos te publicar e a publicação não saía, não saía. E, num dado momento, eu desisti da... Nisso, passaram-se mais dois anos, aí tentei uma outra editora, e não consegui. Aí consegui com as sete letras. Então, nas sete letras, nós conseguimos fazer o livro e foi o meu terceiro livro, coincidência, sete anos depois. É. E também com contos impressionantes. Eu sou muito seduzido pelo seu modo de contar histórias aqui. Eu acho o conto O Tempo dos Sinais muito potente. O filme passa na minha cabeça. Eu o reli hoje, reli esse conto hoje, eu fico numa angústia, numa aflição imensas, por conta... Imensas, né? Por conta do que acontece ali a protagonista do conto, e assim é com várias histórias suas. Antes de falar sobre processos de escritas, sobre a relação com histórias, escolha de temas, mas eu quero também falar do Sacrifício e outros contos que chegou em 2019, que é o livro mais recente do Chico. Sacrifício e outros contos. O conto que se chama Sacrifício é maravilhoso, não é? Conta a história de um livreiro. Eu não vou dar spoiler aqui, não seria justo, né? Mas um livreiro que tem uma sina que muita gente gostaria de ter. Ele é condenado a uma sina que é de... Isso eu posso dizer que é logo dito na abertura do conto, que é encontrar dinheiro na rua, no chão, né? E é uma maravilha essa história do Chico, aqui publicada pela Gato Bravo, não é isso? Sim. Pois é, esse livro já foi o seguinte, a editora Gato Bravo, que é uma editora de Lisboa, a editora, a dona da editora é a Paula Cajati, ela tem uma editora no Brasil chamada Jaguatirica. E lá em Portugal, Jaguatirica, o animal Jaguatirica, é chamado de Gato Bravo. Então, a Paula abriu uma editora lá com esse nome. E ela promoveu um concurso para ter acesso a originais, né? Ela promoveu um concurso em 2018, 17 ou 18, e eu fui avisado desse concurso pelo meu querido amigo, Ronaldo Cajiano, que mora em Portugal hoje. E ele, o Cajiano, me avisou, olha, vai ter um concurso aqui assim assado, aí eu mandei esses, mandei o material desse livro para lá. Ele, ele, eu tive que tirar duas histórias dele, porque o, a Paula pedia ineditismo das histórias, e duas tinham sido publicadas no suplemento literário, então eu tirei elas do livro, o livro ficou um pouco mais fino por causa disso, mas eu acho que ele continuou com, substanciou, bem interessante. Então, mas eu tive a honra de vencer esse concurso. A Paula fez essa edição lá em Lisboa, e agora a notícia boa é que nesse mês agora de junho, sai a edição brasileira dele. Ela já artirica. Claro. Estamos fazendo a edição brasileira desse livro, porque trazê-lo de Portugal para cá custa caro. Sim. Você não tem a tarifa de comprar lá e pagar o correio custa mais caro que o livro. O livro custa barato, o correio custa caro, então não compensa. Mas, então, são duas boas notícias. Duas boas notícias. Uma é essa que vai sair aqui o sacrifício, e a outra é que lá em Lisboa a gente está planejando fazer para o segundo semestre, e se a pandemia continuar encrencada, talvez no começo do ano que vem, uma antologia com meus contos que vai sair em Lisboa. Que beleza. Também pelo Deputado. Então, são duas ótimas notícias. Duas ótimas notícias. Que bom. Olha, tem um conto aqui em sacrifício e outros contos que é um conto tão potente, tão impressionante. eu vou me permitir aqui ler cinco linhas. O ato de ler. O ato de ler vem ganhando público a cada apresentação. Esse é o segundo parágrafo. Há várias sessões, o teatro está inteiramente lotado, tornando remota a memória dos dias de casa vazia. Já nos reconhecemos os que voltam pela terceira ou quarta vez na dúvida se a passagem dita em voz alta será a mesma ou uma surpresa. Invejamos aqueles que vêm pela primeira vez, por causa do impacto da primeira vez, mas podemos nos gabar de certa intimidade com a atriz, com a possibilidade de antecipar suas reações, ainda que se trate de Júnior Hust, imprevisível mesmo quando segue criteriosamente o texto. Esse é um conto maravilhoso em que o Chico fascina os seus leitores. É a história de uma atriz que lê silenciosamente o seu livro para um teatro lotado. é a atriz de Júnior Hust. Isso é impressionante. Eu não vou esquecer. Assim como o anel preso aos cabelos da aflita motorista dos tempos dos sinais, eu também não vou esquecer dessa atriz. Mas, Chico, processo criativo. Eu preciso fazer essas perguntas porque eu acho que elas são muito úteis para quem gosta da escrita, do exercício de escrever. Como é que a escrita participa do seu cotidiano, da sua vida? Uma vez você citou o Amozós. Você acorda de manhã e abre a loja e espera que os clientes cheguem? Ou não? Ou é a noite de madrugada quando a casa já dormiu? Esse processo de apropriação, que eu chamo de processo de apropriação dos temas, ele é mais ou menos contínuo. Ele pode acontecer a qualquer momento. Rogério, eu costumo dizer que desde os meus 15 anos de idade acho que não está um dia em que eu não pense em literatura. Eu posso não ler no dia, posso não escrever. Frequentemente eu não escrevo. Eu passo muito mais dias sem escrever do que escrevendo. mas lendo não, eu leio muito mais do que não leio. Mas não há um dia que eu não penso em literatura e em que acho que de alguma forma eu não me aproprie de situações, momentos, eventos. Às vezes uma torneira aberta me chama atenção por uma coisa que eu faço cotidianamente sem prestar atenção nela. Num dado momento você olha para ela e pronto, eu digo que cristalizou ali alguma coisa que vai caminhar para a literatura. Tem um conto maravilhoso da Ana Elisa Ribeiro que está na nossa antologia. Isso, nós vamos falar da antologia daqui a pouquinho. O conto da Ana Elisa Ribeiro tem um momento da torneira aberta em que acho que a pessoa morre com a torneira aberta. Eu falei, gente, que genial isso, sabe? eu tenho um conto eu tenho um conto acho que está onde terminam os dias em que o pai põe a filha de castigo e morre. E o combinado na família era que quem põe do castigo é quem tira. Então a mãe não podia tirá-la do castigo. Essa menina passa o resto da vida de castigo porque o pai dela morreu. A torneira aberta da Ana Elisa lá nunca mais vai ser fechada. Mesmo que alguém chegue lá e feche a torneira. Então acho que essas pequenas coisas vão cristalizando e elas em algum momento elas retornam aí na forma no momento que uma história está sendo escrita. Eu começo a escrever geralmente com bom, nós vamos entrar no terreno do inexplicável para mim, porque eu não consigo explicar o processo mesmo de produção de uma história. Embora que ela esteja totalmente colada ou na realidade ou na política ou na própria história ou na literatura mas esse momento em que ela começa a fluir eu, para mim ele ainda é meio misterioso. Mas eu começo sempre sentindo uma certa atmosfera assim. Eu chamo de atmosfera eu chamo de atmosfera que foi uma expressão que eu vi o Murilo Rubial usar uma vez e falei gente, é isso é isso que eu não sabia no mar. É uma atmosfera. Você usa muito bem a atmosfera é como se um clima estivesse sendo formado. Isso, é. E dali começa isso vai se transformar em linguagem. Então é a literatura para mim é linguagem é só todo envolvimento é linguagem ali são o mundo das palavras. E aí tem você desculpa essa passagem não, não é só isso essa passagem dessa atmosfera que pode ser uma imagem visualizada pode ser uma uma sensação um sentimento ela vai se transformar em linguagem e nesse momento a coisa começa sabe? Nesse momento a gente começa a apresentar a sua peça. É, muito bom. Nesse momento aquela moça começa a prender os dedos começa a condução para que aquilo aconteça. É, e de repente a Teca pode abordar alguém na entrada de um cinema e pedir para que esse alguém compre para ela um ingresso que é um conto lindo também. E é que desencadear todo uma isso desencadear todo um processo no narrador da história no personagem que vem de uma reminiscência o jeito dela perguntar ele nunca tinha percebido que o Coelho faz uma pergunta também. Ele não sabia que pedido olha que coisa incrível, né? Ele não sabia que pedidos são feitos em forma de pergunta. Muito bom. Não são informações. Moço, me dá um cigarro. Uma pergunta. É incrível isso. É um pedido, claro. E aí vem, claro, esse clima, essa atmosfera, enfim, esse clima vai tomando conta do autor e depois entra aí o que ele faz sempre que é o emprego das suas técnicas, a escrita, a rasura, a reescrita. Depois entra o trabalho que muitas vezes é penoso, né? O trabalho de, você fala muito isso, de rasurar, de riscar, de sublinhar, de recomeçar. É um trabalho que exige, né, Chico? Essa primeira escrita é muito prazerosa porque ela tem o prazer da descoberta de uma história que eu raramente sei onde vai dar. Perfeito. Eu não tenho... Outro dia vi o Marçal aqui falando disso também, ele falando desse último livro dele. Ele falou assim, se eu souber como é que a história vai acabar, eu perco a vontade de escrevê-la. porque faz parte do processo você ir descobrindo junto, né? Descobrindo junto consigo próprio ou com a linguagem que está te movendo e te comovendo ali. Então, eu nunca sei onde vão dar as histórias, exatamente, sabe? Eu nunca sei onde terminam os dias, né? Então, é um processo de descoberta. E, às vezes, no meio da história me surge uma frase que eu falo, isso é o fim da história. E eu anoto ela ali na hora que eu tiver, eu anoto e continuo a escrever. Depois vem realmente esse segundo trabalho que não é que ele é menos prazeroso que o primeiro. Ele é mais penoso que talvez seja mais cansativo em certo momento, sabe? E tem uma característica minha, Rogério, eu demoro muito para terminar uma história. Para considerá-la pronta é um processo demorado. Algumas levam anos. Eu estou terminando agora que tem 30 anos que eu estou escrevendo. Não que eu escreva sempre. Eu não fico abandonada há muito tempo, ficou esquecida, depois retomada. Aqui tem coisa, aqui ainda vai render algo. Então, o processo todo levou 30 anos, ela está sendo terminada agora. Espero que ela esteja no meu próximo livro. Mas é uma... O processo é esse, sabe? Essa atmosfera, ela vai se cristalizando numa história, aquilo vai ganhando corpo, e chega o que eu chamo hoje sem nenhum pudor, mas esse vira um objeto de arte. Claro. É isso mesmo. E aí, eu queria citar aqui um conto muito interessante também de sacrifício e outros contos, que é o último. Sugestões para começo, meio e fim. Esse é um belo conto. Há aqui uma coleção de fragmentos para histórias possíveis, para, enfim, enredos que podem ser desenvolvidos ou não, mas que juntos formaram um conto completo. Então, eu fiquei muito fascinado pela proposta desse conto. Achei muito rica essa experiência de ler essa série de fragmentos aqui. Eu vou ler apenas um deles. Vários são interessantíssimos, não é? Mas, enfim, até vale a pena para dar um gostinho para o nosso público aqui do que o Chico escreveu nesse conto. Vamos lá. E eu acho que tem tudo a ver com a nossa conversa. Alguém disse que a origem é para sempre perdida. Não existe origem. Estamos tentando rastrear a origem desta ideia. Quem terá sido o primeiro a perceber que a origem se perdeu, esse sim foi original. O resto é cópia. Da cópia, da cópia. Isso é muito interessante. Pertencemos todos nós a essa família imensa que se formou ao longo dos séculos, desde o início da humanidade, essa família que conta histórias, não é, Chico? E a gente está sempre em diálogo uns com os outros. Eu noto muito na sua literatura que você está sempre em diálogo com a tradição, sempre em diálogo com autores da sua preferência. De quem que você tem gostado de chamar para conversar com você na sua escrita? Na minha escrita hoje? Nossa, é muita gente. Eu sinto que você conversa com muita gente, você conversa muito com o Murilo, conversa muito com os norte-americanos, enfim, eu sinto que você está sempre em diálogo. É. O primeiro, acho que o primeiro grande diálogo meu na literatura e que, de certo modo, continuou foi com o Júlio Cortázar. O Júlio Cortázar é... Você mencionou a história da Moça dos Anéis, O Tempo dos Sinais. O Tempo dos Sinais, de certo modo, foi a minha maneira de escrever A Continuidade dos Parques, que é um conto do Cortázar de uma página e meia, que é uma história circular que eu acho maravilhosa e que eu sempre falo, gente, um dia eu vou fazer uma história curta que eu sonhava que ela tivesse a força dessa história. Não sei se consegui, mas pelo menos consegui me satisfazer com a história. Falei, se eu conseguisse saber uma coisa... É uma ótima história. E uma não tem nada a ver com a outra, são duas coisas muito distintas, mas eu mantenho esses diálogos. E eu tenho autores que sempre têm uma... Por exemplo, um autor que eu não explicito, mas que está sempre na minha releitura, que é o Graciliano Ramos. Graciliano, em algum momento ainda vou fazer algo com ele. Já fiz com o Murilo, já fiz com o Luiz Vilela, fiz muito com o Sérgio Santana, sem mencionar o nome. E acho até que o Sérgio retribuiu isso de alguma forma, porque tem um conto dele no último livro que ele publicou que a rua chama Francisco Mendes. Olha que curioso. Eu fui procurar no mapa do Rio de Janeiro se existia essa rua em Copacabana ou não existe. Falei, olha que interessante. Que beleza. O Sérgio inventou um Francisco Mendes lá na história dele. O primeiro conto do último livro. Então é o autor que eu tenho um diálogo permanente também. Estou louco para chegar ao livro dele que eu comprei agora lá em Pernambuco com os ensaios do Sérgio Santana que estão sendo publicados. E mesmo pessoas fora da literatura. O Roberto Machado que faleceu na semana passada. É uma pessoa que é a pessoa talvez que eu mais tenha escutado na pandemia. Porque toda vez que eu vou fazer um serviço doméstico eu colocava no tablet uma aula do Roberto Machado e ficava escutando ele falar de Deleuze, de Foucault, de literatura, de filosofia, de Nietzsche. Então eu era um companheiro também com quem eu pretendo dialogar por meio desses autores que eu leio. Eu leio muita gente fora da literatura. eu vivo lendo os teóricos da literatura também. Eu tenho muita tem muito apreço por essa leitura de ensaios. Mas, assim, recentemente eu não saberia te dizer exatamente o nome de uma pessoa com quem eu esteja buscando uma coisa especial em particular. eu estou tentando ler o Thomas Pinchon que ele escritou norte-americano também que é eu já li algumas coisas eu estou tentando ler esse arco-íris da gravidade que é um gigante. E em abril agora eu fiz uma viagem muito especial eu reli o James Joyce eu reli o Ulisses do James Joyce mas dessa vez acompanhado do Anthony Burgers que tem um guia para ler o Ulisses. Eu resolvi ler o Ulisses acompanhado desse guia do Anthony Burgers que eu não tinha lido antes também eu li os dois quase que simultaneamente e foi uma experiência muito interessante provavelmente vai render algo em algum momento. Que bom. Então, o trabalho vai seguindo assim é o eterno retorno é o eterno retorno é o eterno retorno é o eterno retorno é a eterna volta é o prazer da leitura e depois o prazer da escrita que vem em seguida. Chico, você falou aí do Roberto Machado que nós perdemos infelizmente há pouco tempo isso também me dá a oportunidade para falar de dois escritores você citou os dois o Rubem Fonseca e o Sérgio Santana que nós perdemos também no ano passado e é o Sérgio Santana e o Rubem Fonseca que é dedicado à nossa coletânea a coletânea e a autêntica editora publicou em parceria com a Academia Mineira de Letras que é 20 contos sobre a pandemia de 2020 aqui estão 20 autores mineiros Afonso Henriques Neto Ana Cecília Carvalho Annelise Ribeiro que você já citou Carla Madeira Carlos Herculano querido amigo Carlos de Brito e Melo Cris Guerra Luiz de Fone Olavo Romano Estela Mares enfim a própria Laura Coy nossa amiga então são muitos bons contistas de Minas e o Chico traz um conto muito interessante nesse livro nessa coletânea sobre a pandemia que está aqui na página 73 Feliz Aniversário Weiner as primeiras linhas eu vou ler muito rapidamente naturalmente para não roubar o tempo da fala do Chico é um conto sobre a pandemia né cinco pessoas de máscara num quarto quatro delas cantando parabéns para você e um homem emocionado recostado à cama o casal de filhos não se aproximou do pai e as enfermeiras depois de uma delas repetir as recomendações para o paciente e os visitantes deixaram o quarto o filho então aprontou para o pai o rótulo do vinho é para gustar o seu paladar pai reconhece o rótulo ou eu devo ler o homem colocou os óculos apertou os olhos como quem procura o foco depois retirou os óculos e riu nessa distância não preciso de óculos para reconhecer esse rótulo reconhece ou não pai claro você é um perdulário Humberto respondeu rindo e assim começa o conto Chico como é que foi escrever um conto nesse momento tão estranho tão difícil tão duro que o mundo inteiro atravessa mas que nós no Brasil tão tragicamente tão sofridamente atravessamos pois é eu não sei se você vai se lembrar Rogério quando você me convidou para escrever esse conto eu titubeei falei com você falei olha eu vou tentar mas eu te dou uma resposta se eu se eu achar que eu não consegui isso por quê? porque eu sei que eu demoro para escrever eu sei que eu tenho essa questão da demora e ela é ela é complicada para mim então o que aconteceu aqui eu tenho uma a primeira experiência antes eu eu negava de plano me convidavam para escrever de encomenda eu agradecia tem três solicitações anteriores a sua uma anterior eu aceitei as outras eu tinha recusado a primeira vez que eu aceitei foi quando o Hugo Almeida me convidou para escrever para participar dessa antologia feliz aniversário Clarice da Autêntica também também publicada pela Autêntica e eu eu resolvi aceitar o desafio do Hugo mesmo sabendo que eu podia fracassar então o prazo do Hugo era maior era um ano tinha um ano de prazo aí eu falei não um ano eu não dou conta e tal e mesmo assim foi penoso de modo que quando eu recebi o seu convite eu falei nossa é um desafio então teve esse duplo desafio de aceitar um convite para escrever um conto na urgência porque o seu prazo era curto e no momento da pandemia então era o esforço começou daí era de trazer essa coisa a história tem uma segunda história dentro dessa que é a história do que o personagem passou que era uma das como eu te falei que eu tenho tentativas fracassadas de escritas anteriores essa era uma delas que eu tinha meio abandonado o projeto porque o resultado não tinha sido satisfatório então eu não tinha já tinha destruído a história e aí na situação de novo eu me lembrei de uma conversa que eu tive com um amigo Maurício Meireles um dia eu contei para ele esse conto que eu tinha vontade de escrever do cara que se vinga da morte de um amigo de um amigo de infância porque ele encontra o sujeito que ele acha que provocou a morte do outro e fiquei me perguntando exatamente por que que esse conto tinha fracassado e onde que ele por que que ele não funcionava porque faltava motivação para o sujeito contar uma história dessa você pode até viver determinadas histórias mas o que que vai te fazer contar aquilo para alguém claro tem que uma história dessa que é esquecer isso nossa eu matei um cara eu fiz uma bobagem eu não quero contar isso para ninguém eu quero esquecer mas nesse caso surgiu uma ideia da motivação em cima do fato da pessoa estar à beira da morte por exemplo que acaba acaba não ocorrendo essa morte mas então assim foi esse esse o desafio recuperar uma 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 história que eu tinha perdido sendo que eu fiz eu escrevi três ou quatro três ou quatro histórias diferentes para tentar para para ver o que que o que que pegava ritmo o que que funcionaria o que era o prazo era muito curto então eu acho que eu consegui né fiquei satisfeito quando você acolheu a história com claro eu falei poxa venci então foi assim você está aí como testemunha de uma mais uma vitória mais uma coisa que eu consegui superar na minha vida bom para nós leitores e para nós editores prazer era um problema que a partir de agora não será mais pode me desafiar que eu topo opa que bom que bom cuidado porque eu gosto de inventar moda é mas a pandemia o processo a pandemia teve foram três três experiências muito muito prazerosas essa da Clarice que saiu na pandemia foi escrito antes mas saiu no período da pandemia essa experiência dos 20 contos e essa aqui olha aqui foi eu dei uma entrevista pra Cleide Fernandes ah esse livro é lindo que eu ganhei o nome dele história afetiva de leitores e bibliotecas de Belo Horizonte está por aqui também é lindo esse livro é no na sexta-feira antes da cidade fechar eu dei a entrevista desse livro pra Cleide Fernandes isso e no sábado no sábado eu fui ao lançamento do livro da Maria Esther Maciel da Maria Esther isso mesmo foi o livro que ela lançou na Quixote isso e dali pra frente eu não saí mais de casa entramos no processo de recolhimento né é isso aí não tem fim três experiências desse período que me gratificaram muito porque o livro da Cleide Cleide da Fabiola e da professora Maria Conceição Carvalho Fabiola Fabio as três fizeram que maravilha eu recomendo a todo mundo procurar este livro e ler os depoimentos que tem nele que são não exatamente um livro maravilhoso um livro lindo um livro sobre leitores leitura livros é uma iniciativa maravilhosa enfim a gente tem que divulgar esses bons livros os outros dois que me orgulham muito há 20 os 20 contos da pandemia e o feliz aniversário Clarice que também o fato de estar junto com essas pessoas ele me honra muito nossa que legal estou em companhias maravilhosas que bom que bom Chico nós estamos chegando ao final do nosso papo né eu queria agradecer a todos os amigos que nos acompanharam eu vi aí o fato Maurício Meirelles Sérgio Fantini a poeta Denise Emer Dias Gomes grande poeta grande contista nossa querida Roselena Nicolau também enfim muita gente amiga aí ouvindo essa bela reflexão que o Chico fez aqui ao longo dessa última hora para terminar Chico eu queria olha uma palavra final sua sobre sobre como a literatura mudou a sua vida em poucas palavras se é possível que impacto que ela provocou que mudança que ela provocou que espaço que ela ocupa enfim uma palavra final do Francisco de Moraes Mendes bom isso é muito é difícil é claro é uma pergunta absurda eu acho que a literatura basta olhar aqui para trás é o que literatura me dá um prazer fantástico eu acho que a minha grande comunhão com a humanidade vem da literatura sabe ela me aproxima aliás a primeira viagem que eu fiz na vida para Moscou foi lendo um livro do Dostoyevsky que beleza eu tinha 16 anos de idade e eu estava vendo o que acontecia numa cidade totalmente diferente da minha que era então foi a minha primeira oportunidade de viajar e desde então eu tenho viajado com os livros e isso é espero levar comigo até o final dos tempos que vai demorar muito agora a outra coisa que eu acho que a literatura ela acaba sendo sempre uma referência do momento que a gente vive sabe eu espero que com ela a gente consiga inclusive superar esse momento meio obscuro que o planeta passa não é só o Brasil que vive esse surto esse surto que eu não sei nem nomear mas já dei tanto nome não tem nome é uma inominável e o planeta está sofrendo isso também mas eu espero que a gente comece a superar isso em poucos anos para a gente ter a retomada da humanidade em sentido nós temos um grande destino e não pode se apequenar porque os pequenos chegaram ao poder eles vão embora do tamanho que eles têm tá certo mas Rogério e no mais é te agradecer cara porque você provoca essas você nos instiga a falar e é muito bom isso quando tem uma pessoa que consegue fazer isso eu preciso desse estímulo para poder falar então é isso que ganha a gente quando te ouve eu te agradeço o coração essa parceria obrigado nós é que temos que te agradecer foi uma bela conversa aprendi muito com o Chico enfim tomara que todos vocês também tenham gostado bastante desse papo que vai ficar disponível aí no Instagram da Bienal Mineira do Livro e também nos próximos dias lá no Youtube da Academia Mineira de Letras que é parceira da Bienal Mineira do Livro das as produções de Marcos Ferreira na realização da Bienal Mineira do Livro em casa para finalizar mais uma vez eu agradeço desculpa mais uma vez eu quero agradecer a Bienal um convite um generoso convite e a você pela ajuda e um dia vamos falar de Eu Vira Vinha eu adoro o tema da minha tese de doutorado grande autora exatamente eu estudei exaltivamente eu estudei virei revirei a obra de Eu Vira Vinha e ficou muito prazer com muita alegria Chico é isso muito obrigado essa conversa tem que continuar essa conversa tem que continuar com certeza haverá várias eu queria agradecer a todos que estão nos assistindo os amigos que estiveram conosco nessa hora passou tão rápido olha que pena foi ótimo o papo é bom estava logo bom demais como diz um filósofo felicidade é aquilo que você não quer que acabe é isso mesmo então você está feliz aí você fala tomara que prologue dure mais é isso mesmo mas valeu um abraço grande a todos que acompanham a gente obrigado um abraço pra todos uma boa noite pra todos boa noite obrigado Chico você me deleta aí? sim pode ficar tranquilo